Hoje eu vou compartilhar a minha opinião avaliando a fragrância Faroei André Sainte d'Avon. Vejam que vidro lindo tem esse perfume. E essa daqui é a caixinha. Maravilhoso, né? Mas antes de começar esse vídeo eu já te peço pela gentileza. Deixe o seu like para apoiar o canal. Esse Faroei foi feito para o nosso clima brasileiro. Vejam que frasco lindo, gente. Ai, que degradê maravilhoso. Ele remete ao calor dos primeiros raios de sol logo no início da manhã. É muito lindo, né? Esse frasco. É um dos frascos mais bonitos da linha Faroei que eu acho, gente. E a Avon classifica esse perfume como sendo um âmbar baunilha. Mas na minha humilde opinião, eu classifico como um floral frutado. Por quê? Porque esse perfume, ele abre fresco e muito leve. Ele é muito fresco, gente. É uma explosão cítrica quando você borrifa esse perfume no ar. E o cheiro dele, ele tem um cheiro, logo no início, de uma laranja esfervescente. Exatamente, uma laranja esfervescente. Muito fresca, muito deliciosa de ser sentida. Uma laranja fresca, esfervescente e leve. É essa sensação que eu sinto ao borrifar o perfume, tanto no ar quanto na fitofatia. Aí depois, entra em cena um floral levemente esverdeado, acoso, muito fresco. Como se fosse uma flor do campo, desabrochando junto ao orvalho da manhã e recebendo os primeiros raios de sol em suas pétalas. É esse o cheiro dessa flor, que é muito fresca também. Tudo nesse perfume é fresco, tá, gente? Tudo é muito fresco. E é um faroê, até o momento, mais fresco que temos. E o frutado do pêssego é muito simples, é leve e é fresco. É um cheiro de pêssego que ainda não está totalmente maduro. Por isso que o cheiro do pêssego está super leve. Para pessoas que não gostam da fragrância de pêssego, por ela ser muito carnuda, muito opulenta, pode ficar tranquilo, porque o pêssego desse perfume é muito leve e muito fresco. E essa mistura frutada do pêssego com o cítrico da laranja com o floral esverdeado levemente acoso, se mistura ao abaunilhado adocicado da baunilha, juntamente com o lado resinoso do âmbar. Mas tanto a baunilha quanto o âmbar estão delicados, trazendo cremosidade a essa fragrância. Tem um lado amadeirado de fundo que está muito sutil. É só realmente para segurar as notas do perfume. E esse perfume é fresco do início ao fim. Muito leve e muito fresco do início ao fim. Por isso eu repito, esse farol foi feito para o clima tropical do nosso Brasil. O desempenho na minha pele foi a fixação de quatro horas e a projeção de uma hora. Você pode repor tranquilamente essa fragrância, se você achar necessário. Porque essa é a proposta desse Faroei, de ter uma perfumação leve, fresca e simples. O Faroei Andlessan é um perfume para ser usado no seu dia a dia de primavera e verão. Por ele ser leve e fresco, ter essa fragrância jovial, espojada, divertida, alegre, radiante e que te proporciona um cheiro de banho tomado. Que delícia de Faroei é esse, gente? E eu creio que se você experimentar esse novo Faroei Andlessan, você vai se encantar com o fresco. Esse perfume também foi feito para agradar, agradar a maioria das pessoas que desejam um perfume leve e fresco para o seu dia a dia. Maravilhoso, fabulosa fragrância. Avon, mais uma vez, está de parabéns. Que linda fragrância, gente. E que delícia de fragrância está aqui no ar do meu estúdio. Gratidão a você por ter assistido esse vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, porque isso ajuda e muito no crescimento desse canal. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil! Tchau, tchau, tchau!